Vamos relatar este momento importante na vida do Beja. Ele saiu do meio dos montes e das ovelhas e das cabras e veio descobrir a cidade. Vamos ver como é que ele se está a sentir. Foda-se do que eu tinha sido algo. E lá mágica. Só tinha visto ovelhas até agora. Eu nem sabia que havia carros. Finalmente vais descobrir o mundo, Beja. Eu saí logo faz-lhe mágica. Então e agora? E agora? Olha, perguntei a este gajo. Vem-nos para o velho. Não, se é que vocês também insistiu. É pá, eu só tenho umas calças, meu. É pá, eu só tenho umas calças, meu. Nunca vi, meu. É pá, sei que foi a primeira vez que saíste. Eu nunca saí de Ervidel, meu. É pá. Aí, aqueles gajos vão sair ali todos molhadinhos. Pois, molhadinho já eles estão. Até aí já estão molhadinho. E aí tem os ténis mesmo enxercadinhos. Ah, pois. Eu também estou todo enxercado, meu. Olha lá. Eu tenho as calças todas molhadas, meu. E não tenho outras. Eu tenho as calças todas molhadinhas. Vai para aí, Nuno Mestre. O que é que foi? Hã? O que é que foi? Fecha-me aqui assim. Sérgio. Não, não, não. Já estás seco, Sérgio. Vá, RIS. Vá, RIS. Já foi demais, meu. Já. Tanta água. Ai, tanta água! Ai, ai, ai! Estás bem musculado tu, pá! Estás bem musculado tu, pá! Estás bem musculado. Já estás bom ou não? Acho que precisas de melhor uma outra vez. Precisas de melhor outra vez? Ai, que aquela gente toda vai-se melhor! Olha aí! Ei, caralho! Todos chitados! Olha lá! Um pouquinho de luxo, pá! Dá um momento alto, pá! Eu vou chegar aqui! Eu vou chegar aqui! É! 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 Ué! Ué! Ai, minhas trocas! Ai, foda-se! Ai, foda-se! Ai, o braço todo! Olha! 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 Foda-se! Estás triste! Que ruim! Olha lá! Me fizeste-me um grande corte, chaval! Estás a deitar sangue! Não! É! É! Caralho! 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 É! Caralho! É! Caralho! É! Caralho! Caralho! Já trocou-se a luz, meu! Vai que esse filme agora à tica! É! Não, não! Estou mal lá! Estou mal lá! Estou mal lá! Estou mal! Estou mal! Estou mal! Eu disse que ia desligar, meu! Olha! Esta parte é que é para... Olha! Esta parte é que não desliga, meu! Eu não me quero molhar! Olha a foto! Olha a foto! É! 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 Ai, caralho! Fala, não! É! É! A minha mochila! Está a proteger com a minha mochila! Não! Olha a foto! Esta merda! É! 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 Fala, caralho! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL How It Can't do Prficult Out to Manger Onde é que estão os intestinos do Sérgio, onde é que eles estão? Onde é que está o Sérgio? Se o Sérgio morreu. Não sei. Senhor Sérgio, vinha cá, uma entrevista rápida, se faz favor. Então, esse fígado como é que está? Está no sítio. Até o apêndice. O apêndice já se viu. Mostre lá, se faz favor. Está fudido. Estão a ir pelos baracos. Bem, olha... Mãe! Bem fica, pá! É, não se vê nada por causa do sol, meu. Colou da 50 merda. Bora para baixo, caraças! Olha lá. E aí, está recorrendo. E aí, o medido? Tranquilo. Muito. O Sérgio. Não consigo te ver, pá. Entendeu? Pau nas naldas. Pau nas naldas. Os palhacinhos. Os palhacinhos de Portugal. Nunca saíram de casa. Muito bem. Muito bem. Muito bem, gente. Muito bem. Agora voltei para casa. Yeah. Tchau, amém. A espécie de ver.